Bom dia! Cucu! Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus! Hoje tive uma surpresa! Olha quem está aqui! O meu filho e a minha nora Apareceram aqui São oito da manhã E trouxeram o pão Quentinho Para tomarmos o pequeno almoço Juntos! Estou tão feliz! Claro que a gente guarda ainda à distância Não há beijos para ninguém Nem abraços Mas de saber que a gente sai sem aquela atestação Está além de tudo da costura de ontem Que eu não arrumei E está aqui o meu filho E a minha nora A minha nora não gosta de aparecer Vocês já sabem Mas eu estou muito contente E aqui está o Carlitos Não é Carlitos? Está a trabalhar já? E agora vamos tomar um pequeno almoço Todos juntos Com o meu bebê aqui em casa E... E voilá! Posso estar com a conversa? Com filho de vida Música 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 Amém. 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 Amém.